Oi, povó, nós estamos na Taíba, né, ó, aí ó, ali ó, minha mãe, né, aproveitando, né, porque a gente não sabe se, quando é que nós vamos voltar pra cá de novo, a gente tem que aproveitar a oportunidade, né, não sabe o dia que a gente vai voltar pra cá de novo, mas, mas hoje é o dia, viu, ali ó, aproveitando, ó, aí ó, né, e é porque ela já tem costume pra banho e piscina, viu, aí, aí, cada vez que ela toma banho, mais ela ainda se acha ainda, né, vai, pô, fazer inveja às amigas, fala aí o nome das mães, que é, mãe, que é as amigas da manhã que não tão aqui, fala rápido, fala rápido é a mas linda, é a anja, a minha professora, a onde meu professor tá pedi a anja aí, anja, tá pedi todo mundo, todo mundo olha, anja é a mãe da amigas, as pessoas vão comparar todo mundo aí é no povo, é todos meus colegas olha, ó, a casa ou não é, povo, a casa Olha aqui o marzão ali, povo, ali, ó, ali, ó, o marzão ali, povo, ó, é, é maravilhoso. E é isso aí, povo, ó, quem não veio, né, povo, fez a oportunidade, né, ó, o seu vídeo foi feito, ó, convidou, né, mas ninguém não... Meu filho, meu outro filho, aqui, ó, o pai da barraca ali, ó, e as netas aqui, ó, todas as netas aqui, ó. E é isso aí, povo. Só poder feliz, ó, só poder muito feliz, muito feliz.